Olá, bom dia. Interrompemos a programação para ir ao vivo ao Congresso Nacional. A presidenta Dilma Rousseff vai participar logo mais da sessão solene de entrega do relatório final da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI da Violência contra a Mulher. A presidenta Dilma Rousseff acaba de chegar ao Congresso. Essas são imagens ao vivo. Ela é recebida neste momento por autoridades do Legislativo, o presidente do Senado, Renan Calheiros, também pelo presidente da Câmara, Henrique Alves. A presidenta Dilma Rousseff vai receber o relatório final da CPMI. A sessão solene no Congresso Nacional também fará uma homenagem aos sete anos da Lei Maria da Penha. O relatório tem mais de mil páginas e traz informações sobre o número de mulheres assassinadas no país. O Brasil, segundo o relatório, ocupa a sétima posição em assassinatos de mulheres no mundo. Nas últimas três décadas, 92 mil mulheres foram assassinadas no Brasil. Começa logo mais no Congresso Nacional a sessão solene de entrega do relatório final da CPMI da violência contra a mulher, que propõe mudanças na Lei Maria da Penha e também projetos de lei para fortalecer o enfrentamento à violência contra mulheres. A presidenta Dilma Rousseff acaba de chegar ao Congresso para participar da sessão solene. Ela é recebida neste momento pelas autoridades do Legislativo. Sete projetos de lei apresentados no bojo do relatório final da CPMI da violência contra a mulher vão à votação nesta terça-feira, em segundo turno, no plenário do Senado, propostas que já passaram pela votação em primeiro turno na semana passada e voltam à pauta no mesmo dia em que a presidenta Dilma Rousseff participa da sessão solene do Congresso para homenagear os sete anos da Lei Maria da Penha. Foram 11 meses de trabalho da CPMI, 37 reuniões e 30 audiências públicas. Essas são imagens ao vivo. A presidenta Dilma Rousseff foi recebida pelo presidente do Senado, Renan Calheiros, pelo presidente da Câmara Federal, Henrique Alves. A presidenta Dilma, que logo mais vai participar da sessão solene de entrega do relatório final da CPMI da violência contra a mulher. A presidenta Dilma Rousseff segue logo mais para o plenário do Senado Federal, onde começa daqui a pouco a sessão solene. O texto do relatório final da CPMI da violência contra a mulher propõe mudanças na Lei Maria da Penha, como, por exemplo, a tipificação do feminicídio como agravante do crime de homicídio e também alterações na lei dos crimes de tortura. Tem também 14 projetos de lei para fortalecer o enfrentamento à violência contra as mulheres. O documento ainda prevê que o encaminhamento ao abrigo da mulher agredida deverá ser comunicado em até 24 horas ao juiz e ao Ministério Público para análise imediata dos requerimentos da prisão preventiva do agressor. Segundo o relatório final da CPMI da violência contra a mulher, o Brasil ocupa a sétima posição em assassinatos de mulheres no mundo. Nas últimas três décadas foram, segundo o relatório, 92 mil assassinatos de mulheres no país. E logo mais a gente volta ao vivo com a transmissão da sessão solene em que a presidenta Dilma Rousseff vai receber o relatório final da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Violência contra a Mulher, sessão solene também que comemora os sete anos da Lei Maria da Penha. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.